Olha, um jovem chamado Renildo Ferreira da Silva, de 27 anos, lá de Barras, olha o garoto aí, olha a imagem dele aí. Menino nosso, piauiense, ele morreu, foi agredido até a morte com uma tábua, uma tora de pau, olha aí. Durante uma discussão com um colega de trabalho, só que isso aconteceu, sabe aonde? Dentro de um armazém, na cidade de Porto dos Gaúchos, no estado do Mato Grosso. Ô, lá para, né? Olha a tora de pau monstra dessa aí. Renildo foi encontrado, olha o Renildo lá de Barras aí, o garoto, ele foi encontrado quase sem vida, foi socorrido pelo SAMU, mas devido ao estado grave, o cara quebrou a cabeça dele. Não resistiu e morreu antes de chegar no hospital lá, no Mato Grosso. O agressor, o cara que matou o Renildo, estava só o pau da placa, morto de bebo. Discutiu com o rapaz por uma besteira lá, começaram a falar uma bobagem de time de futebol, e aí ele partiu para cima do rapaz, pegou essa tora de pau aí. Desferiu vários golpes na cabeça desse barrense, desse piauiense lá de Barras. Após o crime, o assassino fugiu a pé e ainda se encontra foragido lá no Mato Grosso. O corpo do Renildo foi transportado para a cidade de Juara, está sendo periciado e certamente voltará ao Piauí, em Barras, onde será enterrado. Olha o piauiensezinho novo aí, foi trabalhar, né rapaz, foi procurar um futuro lá no Mato Grosso e volta para casa, morto por um motivo fútil. Morto a pauladas, tora de pau, meu Deus, que violência, minha Nossa Senhora.